A V. Exª, eu quero cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sabe, Srs. Deputados, hoje nós comemoramos como o Dia do Abraço. Eu quero abraçar a todos, a todos os aqui que me escutam nesse momento, quero abraçar o povo catarinense, o povo curitibanense, o povo brasileiro. Mas de modo especial, deputado Flávio, quero abraçar aqueles que eu magoei durante este ano. Aqueles que ficaram chateados comigo, aqueles que eu ofendi, aqueles que eu não fui delicado, eu quero abraçar neste momento. Sintam-se, portanto, todos abraçados, o meu reconhecimento e as minhas desculpas. Mas sabe, Srs. Deputados, Manon, ontem nós aprovamos na Comissão de Justiça, até que, enfim, a redação final do projeto de lei que nós conhecemos aqui como a Lei da Palmada. E, infelizmente, Srs. Deputados, a imprensa mostra este projeto de forma diferente. Não foi aquilo que nós votamos ou que a imprensa está dizendo. O que nós votamos é a proibição do castigo rigoroso, daquilo que não é salutar para a educação de uma criança. É isso que nós votamos ontem. Não é a história que um pai não pode repreender um aluno. Não é verdade. Um pai não pode chamar atenção. Às vezes, enquanto uma palmadinha não faz mal. Eu apanhei muito, viu, deputado? Eu apanhei de cinta. Graças a Deus que eu apanhei. Graças a Deus que eu fui repreendido pelos meus pais. Agora, o que a lei diz, essa lei que nós chamamos a Lei da Palmada, é proibir esses castigos rigorosos. Cortar a orelha, bater a torta e a direita, é claro que nós queremos proibir. Evidentemente, Srs. Deputados, eu tenho certeza que a população brasileira há de concordar comigo. O Estado brasileiro, às vezes, não dá conta da educação pública. Ele que cuida da educação não se meta na vida da criança, na vida da família. Mas também nós temos que ter uma lei rigorosa. Então, senão, nós vamos ver aí. Não é só aquele caso do menino lá do Rio Grande do Sul, Leonardo. Parece que essa lei vai se chamar Leonardo. Mas há muitos Leonardo aí que foram assassinados covardemente pelos seus pais. Por isso, eu quero cumprimentar o deputado Melon por ter feito um relatório da forma justa e dizer para a imprensa brasileira, para o povo brasileiro, não é verdade o que estão divulgando e que acabou com a Palma. Não é assim. A lei ficou conhecida como a Lei da Palmada. Não é assim, não. A lei proíbe o castigo rigoroso. Aquilo que maltrata a criança, o filho, aí sim é proibido. Mas, não mais, evidentemente, nós temos que permitir que os pais eduquem conforme nós somos educados, deputado Melon. Tenho certeza que V. Exª também foi educada da mesma forma que nós todos aqui fomos educados. Às vezes precisava o rigor? Claro que sim. Mas com carinho, com respeito e quando precisava uma palmadinha, não fazia mal nenhum. E eu já tenho dito isso, graças a Deus que, às vezes, a cinta pegou. Porque eu cheguei a ser deputado graças à educação. Não rigorosa, não puxar a orelha, não bater a torta direito, assim por diante. Por isso, eu acho que nós devemos fazer esclarecimento para a sociedade brasileira para tirar essa imagem que os pais não podem, às vezes, enquanto, dar uma palmadinha no filho. Por isso, cumprimento V. Exª, deputado Melon, pelo bonito parecer que deu. Chegamos a um acordo graças à compreensão de V. Exª e à tolerância de V. Exª daqueles que eram de ponto de vista contrário. Por isso, eu peço que seja registrado nos anais dessa casa, para que fique claro para a sociedade brasileira. Obrigado.